O sistema de proteção ativa interceptando nossos norteiros. Como que cê viu? Como que cê viu? A gente tem que avançar a gente. É a nossa única chance nesse lugar. É, agora que eu não entendi essas caixinhas vermelhas aqui. Eu tô aqui. Quer a porta lá na frente? Ah, para. É pra... É o spoiler da Morozova. Ficar 40 minutos na frente dela ali e a Morozova aparece. Ah, não, não. Eu acho que... Atira no papel onde vem, velho. Meu Deus do céu. Eu tô na frente dele, eu vou atirar. Ele atirou no mais fraco, né? A chance de êxito é maior. Sim, tava caindo. Caraca, eu tô com o próximo. 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 Um, eu vou atirar agora. Um, eu volto aqui depois. Um, ia me aparece. Um, vai dar um tempo aqui. Tere, buracão, deixa eu ver. Um, eu vou atirar agora. Um, eu vou atirar agora, então. Um, eu vou atirar agora. Um, eu vou atirar agora. Necessária assistência médica imediata Parabéns da agitática Estou em cima velho Desce Ai Tem um boleiro Sinais vitais críticos Agente fora de ação Algo está bem aqui Sistema avariado Rocher lá atrás Sistema reativado Cadê? Sinal de energia incomum detectado Eu nunca vi uma leitura como essa Parece que está vindo do terminal Vai lá e tenta identificar a fonte desse sinal Alemão tem alguma dúvida quanto a puxar o boomer Vou criar uma máscara dessa ai Boa Bora Entrar todo mundo Pode entrar Leomão tem dúvidas quanto a puxar o boomer Opa Desculpa Eu estava falando aqui bem parceiro Eu estava no mudo cara Tranquilo Cara eu nunca fiz Eu tenho uma ideia de como que funciona Mas se vocês puderem me dar algumas dicas ai eu agradeço Claro Começar aqui pela torreta Beleza 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 Até o final Tá Tipo Quando estiver no mais ou menos 85% ai na torreta para aquecer Ela vai quebrar Aí você deixa ela no cooldown E quando ela estiver no finzinho tipo faltando 5% para ela ficar 100% Você atira nessa aqui até o final também Fazendo isso você não precisa deixar ela resfriar durante os tiros Faz o teste aqui sem atirar nela lá Tipo mira ali na 42 Mira ó Então você vem até Vai até o final quase Isso Aí ela vai voltar Quando tiver tipo 5% quase no zero você faz de novo Ah entendi Fazendo assim você faz o tiro liso tá ligado Você não precisa resfriar entre os seus tiros Enquanto você tiver desfriando sua torreta Porque tem um pessoal que atira na torreta e deixa resfriar Não precisa Faz desse jeito ai que ela vai E depois na hora de puxar o boomer tá Tem alguma tática que vocês utilizam ou como que funciona Tem tática Se você chega aqui ó O que acontece O primeiro agro do boomer Lemão chega aqui ó O primeiro agro do boomer vai ser Em quem tiver mais perto dele ou em quem quebrar o peito dele Tipo se você tiver muito afastado tem gente que não quebra logo de cara Eu acho um risco porque tipo as vezes ele pode olhar pro cara da hamburgueria que vai estar perto aqui Ele já traz água pra ele e já ferra tudo Eu particularmente Enquanto ele tá quebrando aqui Eu já tô atirando de M1A no peito dele Detalhe Sempre que você atirar no peito dele Durante a mecânica você vai ter que atirar Aí a gente sempre vai tentar falar pra atirar no peito dele Você nunca atira de Scorpion Você tá de portador aí Mas você vai ter que usar Scorpion pra fazer o O esquema de derrubar ele mais Mais de uma vez Aí a sugestão né Você atirar de M1A Mas você pode logicamente colocar qualquer outra arma pra atirar no peito dele Não tô São dois tiros de M1A Dois tiros você derruba Tá ligado Você quebra o peito dele Dois tiros Tá Aí quebrou você vai correr com ele Você faz esse percurso aqui ó Vem pra cá Vem pra cá Fica de olho nele Quando ele for te bater aqui Você pula pra trás Beleza Você pular ele vai tá de costas pra quem tá na torreta Aí o Ricardo Já vai começar a dar dano Tá tranquilo Beleza Tá Eu vou Lemão Puxa a primeira Eu vou te mostrar Aí você Beleza Beleza Tá lá Tranquilo É como se Se você for ruim de M1A De outra arma Usa ela Porque aqui Eu sou ruim de milho Eu vou usar M4 Ok Lemão Tenta Não quebrar O peito dele de Scorpion Mas é a primeira vez que você tá jogando Pode ser que Que quebre pro Scorpion Se você conseguir Lembra dos cinco tiros Depois Na hora que ele cair Hummer caiu aqui Cinco tiros nele Um Dois Três Três Quatro Cinco Segura o último Quando ele levantar Assim imediatamente após ele levantar Você tem que dar o sexto Tá Porque se demorar tipo um segundo Meio segundo Ele vai virar já pro Riccardo Vai jogar a A granada E não é interessante que isso aconteça Mas é a primeira vez que você tá jogando Lembra Não se pobre tanto Mas o caminho é esse Beleza Quebrou lá Vem pra cá Vem Pá Pá Chegou aqui Pula pra cá Às vezes você vai ver Que o bicho é tão lerde Preguiçoso Ele vai vir andando Tá ligado Aí você fica lá parado Fica aqui parado Enquanto a gente vai vir Parado Só espera ele chegar Perto E pula pra lá Beleza 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 então A outra torreta lá A mesma coisa Sempre que for pra atirar um no peito dele A gente vai falar contigo A gente vai falar contigo A gente vai falar peito Mas você vai ver o peito verde piscando Sempre que tiver piscando Se atirando nele Exceto quando ele tiver com o Riccardo Porque se você atirar Por exemplo Se você tiver na torreta aqui Já E o Boomer tá lá Do outro lado Lerdando Aí você viu o peito dele E o Riccardo tá puxando Se você atirar aqui Ele vai vir pra você Você vai ter que sair da torreta E o Riccardo vai ter que vir pra torreta Vai dar Nesse caso Dá preferência Pra quem tá puxando Pessoal Se dividem aí O Dark já tá na Ambrugueria Já tá Boa noite pessoal Boa noite Boa noite 2018 Boa noite Boa noite Boa noite Ela tá à direita da mira, atira continuamente no chão aqui, ela tá à direita da mira Mesmo quando você tiver no boomer, não é interessante você deixar aquecer, tá ligado? Para um pouquinho, às vezes você vai achar que vai derrubar ele, aí você vai querer atirar com bondade, entendeu? Tira a graxa aí do... Entendi O botão de atirar e dá uma respirada Faz mais um passo Pessoal, ganha um Mega Deadpool Pode ir na Alpha O Dark tá aqui na hamburgueria O Desi tá na Bravo Papel na Charlie, você na Alpha e a Ara na Delta Todo mundo é postos Pode contar Ricardo 1 2 Nudo do Sistema Desativado Nudo do Sistema Desativado Acho que o Desi vai cair Nudo do Sistema Desativado Nudo do Sistema Desativado Vem Boomer Vem Boomer Vem Boomer Vem Boomer Aham Quando ele não cair, pode triplar ele um pouco e ficar na mesma torreta Ficar na mesma torreta Deixa eu falar isso Ah, tá Só em perto Tem um peito dele agora É um peito dele, Lemão Oh, tá contigo já Tá contigo Tá contigo Tá contigo Tá contigo, Lemão Ele vai te pular Vai vir Vai vir Solita Foi do Alemão Caiu Caiu Deixa ela resfriar agora queira Quando você vê o choque Quando ele levantar, atira Atira até o fim Até o fim Aí tá Fica em mim! Puta que pariu! Atentaram logo! Caralho! Nesta! Bravo! Já perdeu! Sempre tem de execução! O bom será levou? Ao peito! Quebrou o peito! Boa! Tá contigo! Tem rugidão, vem... Não, não, vou ficar aqui na alfa! Vamos, Ricardo! Vamos, Ricardo! Vamos, Ricardo! caiu, caiu, caiu 6 tiros do lemão 5 mais 1 olhou pra mim já eita ai 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 poketava kkk vietro alfa btw arbitra peito dele aperta pro outro Vai virar Caiu, caiu, caiu Lemão prepara para mais uma cara e guarda nele Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vamos na fase Vamos na fase O Lemão está contigo, leva para a outra Ao peito o Lemão Quebrei Boa Eita Entra Grava E charge Boa Reativação do sistema Interrompida Ele foi quebrou Ele foi quebrou Ele foi quebrou Ele foi quebrou Peito, peito, peito Tem que ser aqui Quem conseguiu derrubar as duas Eu não tinha falto Eu não, eu não conseguia derrubar Ele foi quebrou Ele vira Galera, o Black não deu um caos no meu caminho Lembrando, lembrando, a outra quebrou, é aqui mesmo, tem que ser aqui Enrola com ele aqui mesmo Tá A outra já era Tá, que passou um raposso Tá, caí, caí, foi mal Não, foi mal não, tranquilo Vem Ricardo Qual é a letra? Letra Todas as letras Todas as letras Todas as letras Vai Leman, vai Leman Todas as letras Bravo, ok Ricardo, corre lá perto dele agora Corre lá perto dele, Ricardo Olha que não vai eu Matado, só matado, só matado Uh Espero que esse sistema seja Boa Leman Boa Leman Boa Leman Boa Leman Tem que saber o que mais a pata negra Não, o negócio é isso, é Cazei, cazei, cazei mais e fazia de novo Valeu galera Boa Leman Boa Leman Boa Leman É, tudo raro Tudo raro Tudo raro Sai com o Leman Já fez lá dentro ou Leman? Na... pra apertar o botão aqui? Aonde o... Aí Ricardo? Aqui ó Na portinha aqui Não, aqui não Só a... só a do Pablo Então faz lá Boa chance Ah, aqui né? É, será que eu funcionei? Só acionar aqui né? É, você espera uma pessoa ficar lá no botão lá Aí você conta até dois Aí você aperta aqui primeiro e ele aperta lá Tá, beleza Tá bem posicionado lá? Pode contar, pode contar Pode contar Pode contar Um, dois, CPT Ai droga Droga ficou em silêncio, o médico tá assistindo em a live Você colocou de médico, cara? Não, guarda olhos Ok, bicho Nossa Nossa Ostentação Eu bato meu pulso level zero ali Level zero nada É zero mesmo É DPX Eu acho que tá parado Pra o pessoal poder atirar Conecte seu terminal E veja o que encontra Mega pode ir de médico lá? Só pra falar Mega Você vai na limpeza da 4 no final Ou seja Você pode trocar as especializações aí como você quiser Bele Transferência concluída Transferência concluída Tem um monte de dados pra analisar aqui Isso vai levar alguns minutos Transmissão inimiga interceptada Apesar aqui na frente alemão A divisão está na área Não deixem que toque naquele avião Fazer de novo não Qualquer coisa que eles queiram proteger Motivo de preocupação pra nós Confere o avião Deixa o Mega chegar lá Deixa o Mega chegar lá Mega, na cauda, tá? Isso, cauda Tá Um, dois, três Foi Junior também tá assistindo a live, hein? Ah, Junior Gás tóxico detectado Jornalão Paulo Vah между Quechando Ele Quechando Eu O que é que é que é? Ele A CIDADE A CIDADE A CIDADE É, o Júnior é o Paulo, ele confessou. Mata a granada. Mata ele. 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 Toxicidade e equidiz críticos. Mata ele. Queima, queima, queima. Drama grave detectado. A direita, a direita Na direita, Renato Sobrou só mais A deus A gente caindo Vai decorrar isso Cuidado só no fone, teu fone Quero pegar Toxicidade em redes críticos Filho da abanca Eu vou pegar esse A direita A direita A direita A direita Toxicidade em redes críticos Pai Eu não estou achando aquele outro Hã? Eu não estou achando aquele outro lá Quem usa aquele lá é tu Vou achar aquele outro aqui embaixo Eu não toplo ai Ah Uh A CIDADE NO BRASIL vou até vigilar se eu acorto nesse foi pessoal, acertando então um, dois, três, foi com o nosso, guarda a lição escala fora que a gente vai toxicidade e equídeas críticos pode tirar virou, tirou virou virou virou, virou, virou virou, virou virou na mana, virou vai caer No meio, pode parar. Over. Escala fora. Vai virar. Virou. Queima outra ira. Ai. Tirar um panbernaut. Boa. Boa. Sniper, sniper. Desceu, desceu. Até com os dados que o Isaac transmitiu. Na Vale deve ser um novo sistema de arma móvel que a Pata Negra trouxe. É algum tipo de veículo. Mas não menciona qual é a função dele em combate. Melhor mandar pelos áreas de qualquer forma. O navalha ainda pode estar na área principal de descarga. Passa pela área das bagagens e depois pelo Shopping. Transmissão inimiga interceptada. Sem querer, sem querer. Foi o propósito. Ah, Alex, se eles tem o cabelinho do Belo, tá sacanado. Tá escorregadinho pra você. O cara é louco, cara. O cara é louco, cara. É louco. O cara é louco. Não acredito que você está no aniversário de casamento assistindo o live do clã que me levou a patroa para jantar fora. Vamos bater os dois para a porta do neve. Vamos bater os dois para a porta do neve. Vamos bater os dois para a porta do neve. Vamos bater os dois para a porta do neve. Se prepara para tudo sabe sei lá que outras surpresas esses caras tem na manga. Vamos bater os dois para a porta do neve. Gara aperta o botão por favor Gara e Ricardo aperta aqui no body. Caiu de vidro geral. Gara aperta o botão. Gara aperta a porta do neve. Gara aperta ai. Gara aperta ai. Beleza? Ou nega você na lust? Aham Começando Explosive de traidor detectada Carga Segura a luz 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 Para Segura a luz Segura a luz Pode queimar Pode queimar Bom trabalho Agora ache o sistema navalha e acaso com ele Ae luva do baixão Ok É Eu aceito Aceito? Na humildade Sistemas primários em 76% Prontidão máxima de combate Em 60 segundos Não podemos perder o aeroporto Isso termina agora Caraca Peguei Alex Tras de tu Obrigado Deus abençoe meu amigo Cadê a risadinha do Matlai? Cadê a risadinha do Matlai? Agora que eu me liguei que estou com o dilema desde o começo Não sei se está morrendo direto Não sei se está morrendo direto Não sei se está morrendo direto Azar Agora vou terminar com o dilema Marca o navalha e mata o NPC Não sei se está morrendo Não sei se está morrendo direto Não sei se está morrendo direto Não sei se está morrendo direto Não sei se está morrendo Pronto Mega pegou a chave Como é que ele dividiu o Alex? Eu não escutei no começo Eu não estava ali Claro O papel na 1 O Ricardo na 2 Ambos de virote O Dark na 3 E o Alemão na 4 Ambos de granadeiro Na limpeza Eu vou na 1 O Gaara vai na 2 10 de 11 vai na 3 O Deadpool vai na 4 Beleza Fechou Só uma coisa Uma curiosidade aí Uma das 500 coisas que aprendi com o Matklee Lá no começo a gente muda no social As posições Se você for no social está Subgrupo 1 exatamente em ordem Quem está na bateria Pino 2 Em ordem Quem está na limpeza Sempre que o Matk estiver puxando Você olha ali Qualquer hora Vai saber as posições Beleza Rafael quando quiser Desi trocou a build Desi? Eu não consigo Estou no inventário cheio Ah Não dá para quebrar um negócio aí? Deve ser o inventário de modificações Olha aí Deve ser o de modificações Eu acho que é Eu acho que é É que você quebra uns Bascula aí Uns 3, 4 E já dá para mudar Estabele Estou na sinclar Uma Estou no elevator Estou no final Estou no motor Estou no motor Agora foi! Boa! Era a modificação mesmo? Era a modificação, quebrei três aqui pra funcionar Show de bola! Papel, quando você quiser Bora! Designação do veículo, PLD-52, navalha confirmada Destrói essa merda aí, gente! Olha, terei nem dois Agora matei Pessoal, só antes de começar alguém que esteja na limpeza tem a preferência em fazer em algum lugar? Não Beleza então, papel quando você quiser Beleza hein Um Dois Entrou Janelão Janelão Que E aí 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 ILAR Se tiver mais uma leva aqui o drone vai demorar por hoje. o homem valeu vamos aí over o 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 Cobertura Tem drone aqui ainda Ih, tem drone ainda Achei meu, Ricardo O Match Clean tá aqui, eu não vi Tá Eu acho que esse é o maior jargão dele é isso aí Não tem nem como Eu não perdi a oportunidade Pra mim eu foco na limpeza Só tirar nele que ele morre Sinais e tais críticos Pega a vida aqui todo mundo, pega a vida aqui Cartolo e o melão Ficou nele Cartolo foi Lemão veio pega a vida aqui Vou pegar aqui O cara tá caído ainda Eu joguei a coméia lá Não foi não Pegou Pegou Não, a minha coméia levantou ele Mas eu já ouviu Ah, eu já ouviu Ah, eu vou acabar Tá caído aí, gato O melão de família O melão de família Se tiver sobrecarga, Paper Eu tenho O melão pode contar Não, não Boa 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 não Pegou Papel 3, 2, 1 Entrou Abriu Abriu Por Eu acho que não deu dano lá atrás Que isso que eu já acho Vem da vida Faltou né Mas aqui a gente A gente faz na frente Nessa Dona na frente e me atrás Beleza? Atrás? Eu vou cair as respostas Dano em cima Dano em cima Lá atrás Quebra uma E me a outra Combine entre vocês Aqui foi Aqui foi Tem drone ali Caraca Da onde saiu esse drone? É Da onde saiu esse drone? É É Foi até a quarta É 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 Um El O dano é lá atrás, o dano está faltando, o dano está faltando, o dano está faltando um pouco, por favor, se conseguir, se não, não tiver NPC, o lemão conseguiu quebrar a sua, a4, janela, não, beleza, 3, 2, se você me ajudar, talvez dê certo. A dinâmica começa no 80%, até 80%, é limpeza. Brawl Boomer, cara, rapaz, levantou e matou o bicho. Devia estar em live aqui porque eu vi tudo. Muito bravo. Ricardo, só respirar, meu amigo, só respira. O cara aqui, segura aí que eu vou buscar a minha correla. Dave, 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 aqui agora não, por favor. Paixão boa e boa, mega. Valeu, papel. Essa meadinha aí que você dá com o Scorpion já ajuda. Boomer na A3. Boomer na A2. Boomer na A3. Boomer na A3, caiu. NTC na bateria, tô chegando. 3, 2, 1, entra. Ficou. Ricardo lembra que começa no 80 por cento, até o 80, até o NBC, tô junto, tô junto, a orelha do navalho a gente pode quebrar sempre, né? Então, sempre que eu não for só roubar, você pode quebrar sempre, que vai falar com o chip, eita, eu vou cair. O papel, cuidado que você passa por aí, cara. Tá nada, pô! Ok! Isso aqui é grave demais, tá doido. O dano é aqui na frente. Não, lá atrás, já abriu lá atrás. Quebrou lá, boa. Faz duas rodadas aqui. A1 tá quebrado? Tá nao. A partir da próxima, Dark e Ricardo correm pra frente, ambos. Alex, vai. Pega o GUMER com o NTC na... 4... Vai no GUMER com o NTC, ô MEGER. O GUMER aqui pode contar papel, pode contar papel. 3... 2... 1... Entra, galera. Achei que não ia vir BUMER aqui. 90... São duas rodadas de dano só a frente. Ricardo pode vir. Cada um já tem em mente de quebrar uma orelha. Ricardo, quebra a 1, Ricardo. Ricardo, Ricardo. Ricardo, a 1 é sempre sua, Ricardo. Vai demorar, vai demorar a 1. Não contou. Bora, Ricardo. Bora, Ricardo. Bora, Ricardo. Não contou, não contou. Não contou, não contou. Vai cima, vai cima, vai cima. Dando em cima, dando em cima. Não contou. Porra, deve ter que se devolver. Ah, né. Não contou. Não contou. Não contou. É, tu bem seguido. Seguido, não tá. Bora, comprou esse negócio aí, vamos embora. Computadores. Mistoleiro comendo no final agora, hein. Pronto. Tô mudando, tá na hora Deu atirando e não barra logo O modelo tá na hora Sistema avariado Sistema reativado Deu sobrecarga para os colmeias Um agente se reconectou Procura A bateria ali Não precisa ir ao custo não Ai galera, valeu jogatina ai Valeu, valeu, valeu Alguém precisa da portadora ai pra algum personagem Um agente ficou offline Não Valeu galera Valeu galera, valeu Boa noite ai pra vocês Valeu Fui Ah agora perdi o loot Ia cair na portadora Que é a clona Perdeu, pra caralho Um agente se desconectou Ah Valeu Tuba Fui 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 Tuba 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 Próximo